Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Tem novidade para vocês, hoje vão sair aí dois kits, tá? Nos quais um é planta com flor e o outro são plantas sem flor, porém plantas diferenciadas, tá? Plantas que nós ainda não trabalhamos na loja, tá? Então é novidade aí para vocês, beleza? Vou mostrar para vocês, mas antes vamos aí a alguns recadinhos rapidinhos. Pessoal, o Mercado Livre está com condições bem legais para quem gosta de comprar no Mercado Livre. Fretes estão super interessantes, então dá uma olhadinha lá. O link dos nossos anúncios no Mercado Livre estão aqui embaixo, tá? E vale muito a pena, tá? Embora no Mercado Livre os preços ficam um pouquinho maiores, por conta das comissões e tarifas que eles cobram, às vezes vale pelo frete, tá? Tem clientes que dependendo da localização e o tamanho do pedido, o frete chega a passar o valor das plantas, tá? E o Mercado Livre está conseguindo frete grátis para muita gente e as pessoas que porventura não estão conseguindo frete grátis, ainda assim estão conseguindo um bom desconto no novo esquema deles lá. Beleza? Então, dá uma olhadinha aí que com certeza pode ser interessante para vocês. Pessoal, dá só uma olhada que coisinha mais simpática essas duas plantinhas aqui que eu trouxe para vocês, tá? São duas Denfall, porém são variedades um pouco diferentes, tá? Vou explicar para vocês o porquê. Elas podem ser consideradas mini, tá? Em relação ao tamanho da planta. Olha só o tamanzinho da planta, gente. E já florescendo, tá? Então aqui, gente, é o seguinte, ó. São duas cores somente, ou seja, veio aqui a branquinha. Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Não abriu ainda, tá, gente? Ainda não abriu. Mas, ó, tem uma caixa da branca. Olha isso, gente. Que coisa mais bonitinha, né? E uma caixa da Milais, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí, gente. Que coisinha bonita, hein? Então elas estão saindo no kit, tá? Muita gente estava me pedindo Denfall esses dias, até tinha algumas lá no site. Porém, essas aqui vão sair no kit. Há R$ 49,90 as duas, tá? São plantas aí obtidas por Meristema, tá? E você comprando o kit vai uma roxinha e uma branquinha. R$ 49,90. Gente, tem somente oito kits, tá vendo? Então tem aqui, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então tem oito roxinhas e oito branquinhas. R$ 49,90 o kit. Vai sair lá no comprarorquidias.com.br. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, bem aqui embaixo. Então vocês conseguem achar lá o kit de Denfall. Denfall branca, mas Denfall lilás. Beleza? Aproveitem, pessoal. Somente oito kitinhos, tá? Plantas aí muito bacanas, de porte pequeno. Super floríferas. Ideal aí para você que tem pouco espaço ou gosta das plantas de tamanho pequeno. Denfall, gente, planta de cultivo super fácil, super fácil. Muito semelhante aí ao Dendróbio nobile, tá? Então você que consegue cultivar a Dendróbio consegue cultivar a Denfall, beleza? Só lembrando, tá, pessoal? Denfall a gente vai mandar com haste, beleza? Denfall vai com haste aí para vocês. Então quem tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Entra lá e garante a sua. A gente até escolheu plantas com as flores mais fechadinhas. Para poder garantir uma maior chance das flores abrirem aí bonitinho na casa de vocês. Tá ok? Então tá aí as duas por R$ 49,90. Plantas especiais, tá? São feitas por meristema. Florescem super cedo. Florescem fácil. Beleza? Então tá aí o kitinho de Denfall para vocês. Pessoal, olha só mais um espetáculo entrando aí no nosso catálogo. Intermédia, gente. Catiléia Intermédia. As plantas já estão em idade de florescer, ó. Olha a espata aí, ó. Tem chance de vir flor aqui, ó. Já tem uma espatinha seca ali, ó. Que aparentemente ainda não floresceu, né? Tipo, não deu certo a floração. Ela abortou. Mas agora tem chance de vir aqui, ó. Mais uma espatinha vindo aí. Isso aqui, pessoal, é uma Intermédia Flâmia. Tá aí o cruzamento deles, ó. Intermédia Flâmia. Planta muito legal. Para quem gosta, vocês viram aí na tela. O espetáculo da floração. Beleza? Ela vai sair num kit, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar essa. Vou mostrar a outra. Que também é uma Intermédia. E lá no final a gente vai falar do preço. Pessoal, então tá aí a segunda Catiléia Intermédia. Essa daqui é uma Catiléia Intermédia Marginata Flâmia. Tá um cruzamento de duas Marginatas Flâmias, tá? Planta também já entrando na idade adulta, tá? Elas estão lá no kit das adultas, lá no link das adultas, lá no site. E vai compor o kit aí com a outra que eu mostrei para vocês. Vocês viram aí na tela o espetáculo da floração. Planta com cultivo aí top. Planta diferenciada, tá? Cultivo fácil. Intermédia, na verdade, uma das minhas preferidas, tá? Letras Catiléias aí. Para mim, na minha opinião, tão bonita quanto as valquerianas, tá? Então tá aí, ó. Intermédia saindo aí no site. Beleza? Vamos falar de preço? Bom, pessoal. Então não vamos falar de preço ainda não. Gente, essa daqui é a terceira intermédia que compõe o kit, tá? Então eu ia lançar o kit inicialmente com duas, porém achei interessantíssimo incluir essa terceira. Eu tinha esquecido que eram três variedades, beleza? Então vamos lá. Essa daqui, ó, é mais uma Flâmia diferente. Vocês viram a foto aí na tela. Também já entrando na idade adulta, tá? Ó, ela já ensaiou aqui uma floração aqui, uma outra aqui, tem uma terceira espata formando aqui, tá? Então ela pode florescer ainda nesse broto ou quem sabe na próxima, tá? É... Decidi colocá-las nas pré-adultas lá no site, ok? Embora elas já estejam florescendo praticamente, vamos colocá-las nas pré-adultas. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó. As plantas são enviadas com raízes nuas. O link vai estar aqui na descrição do vídeo pra você garantir o seu kit com as três intermédias maravilhosas, tá? Veio somente seis kits. Então corre lá e garante o seu porque vai voar, hein, gente? Isso aqui vai acabar antes que a gente se dê conta, tá? E tá saindo aí por... Pessoal, tá saindo as três por R$99,90. São plantas raras, tá? Não são comuns de encontrar intermédias dessas variedades, tá? E eu tava observando aqui... Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Eu tô achando que ela vai florescer mesmo nessa espata aqui, ó. Ela tá com uma sombrinha ali dentro, eu não quis apertar pra não machucar. Vocês estão conseguindo ver aí? Quem estiver conseguindo ver, marca aqui nos comentários, ó. Parece que tá apontando um botãozinho ali, ó. Dentro da espata. Então tá aí, ó. São seis kits, tá? Sai a R$99,90. Cada kit com três catleias intermédias maravilhosas, beleza? Aí, pessoal. Ainda falando das intermédias, tá? Achei interessante mostrar. Pra quem não acredita que a planta desse tamanho já é adulta, né? Tem gente que acha que toda planta tem o mesmo padrão, tem que ficar grandona. Olha aqui, ó. Com uma haste, ó. A haste mesmo. Ela floresceu aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Então tá aí, gente, ó. Intermédias adultas, beleza? Bom, pessoal. Então eu tô aqui na loja hoje. Gravando o vídeo. Esse vídeo vai subir hoje mesmo pra vocês. Se eu não me engano, é dia 20 de março. E vou mostrar algumas coisas que chegaram. As intermédias já estão aqui. Se alguém quiser vir comprar o kit aqui na loja, já dá. Tá vendo? Tá aqui, ó. Bonitinhas. E outra coisa, tá? É até uma recomendação de um cliente que tá sempre aqui, o Ricardo. Tá, Ricardo? Eu conversei com os meninos e eles me posicionaram aqui um dia atrás. Aí você tinha comentado que faltava alguma promoção, alguma coisa, pra que o cliente viesse aqui na loja, né? Que a gente fazia muita coisa, muita coisa pro pessoal da internet, né? E você sentiu falta de alguma coisa pro pessoal aqui da loja, beleza? Então hoje a gente vai começar com algumas promoções exclusivas pra quem vem aqui na loja. Tá, pessoal da internet, não fiquem bravos comigo. Porque afinal de contas, a grande maioria de tudo que a gente faz é pra vocês aí da internet. Porém, até mesmo um toque aí do Ricardo, né? Pra gente começar a focar um pouco mais. Então hoje tem duas variedades aqui de catelera com flor, num precinho bem legal. São híbridas, sei que infelizmente não é a preferência do Ricardo, mas foi o que a gente conseguiu pra começar esse novo projeto aí, beleza? Logo, logo vem umas espécies aí também, hein, Ricardo? Porque o Ricardo é igual de espécie. Bom, vamos lá. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Tem bastante coisa legal e essas híbridas que estão aí com um precinho bem bacana. Promoção exclusiva pra quem vem aqui na loja. Pessoal, dá só uma olhada nesse espetáculo aqui, ó. Veio uma caixa, tá vendo? Então são seis plantas e vai ser uma promoção exclusiva pro pessoal vir buscar aqui na loja, tá? Tô gravando esse vídeo no dia 20 de março de 2019, tá? Então eu não sei quanto tempo vai durar. Mas, ó, tem aqui, ó. Não tenho identificação ou tenho identificação? Não tenho ou tenho? Tenho identificação, ó. Essa é a identificação, tá vendo? Nobile Smiley Meteor. Meteor de sorriso. Sorriso do meteoro, sei lá. Tá aí. Então, ó, planta adulta, a caixa inteira está com botão, tá? E tá saindo aí pelo pressão de R$25,00 cada vaso, beleza? Lembrando, promoção exclusiva para o pessoal que vem buscar aqui na loja. Pessoal da internet, não fiquem bravos que já saiu promoções incríveis pra vocês aí hoje com plantas até raras, beleza? Segunda planta que também tá entrando em promoção. Essa caixa aqui é mista, tá, pessoal? É uma caixa mista. Ó, tem um espetáculo aqui começando a abrir, tá? E a caixa inteira com botão. Então, aquela caixa com as plantas mais baixinhas sai R$25,00 cada uma. Essa caixa aqui com as plantas mais altas sai a R$30,00 cada uma. Mas, olha, sério, olha só. Olha isso, gente. Fala se não tá bonito. R$30,00, catleia híbrida. Algumas tem identificação, tá, gente? Nem todas, tá? Mais uma novidade, mais uma vantagem pra quem vai vir buscar aqui na loja, tá? Tem bastante coisa florida, bastante coisa mesmo. Simbidium, tá? Simbidium, ó, tem aí. Em promoção, exclusivo pra quem vier buscar aqui na loja. A R$20,00 cada uma, tá? Deve ter mais ou menos umas seis plantas só. Não tem muita coisa, tá? Comanara, tá? Comanara, só que tá sem flor, tá? R$20,00 cada uma. Olha isso, gente. Catleia gutata cerulha. Eu não sei se dá pra vocês terem noção do tamanho dessa planta, mas eu acho que vale a pena até eu virar a câmera pra mostrar pra vocês. Gente, olha isso, ó. Olha o tamanho dessa planta. Ela tá em cima da bancada aqui, ó. Tá, então ela vai daqui, ó. Olha isso, gente. Gigante, planta gigante. Tem seis unidades, tá? A gente não é interesse em pegar um material realmente diferenciado, gutata cerulha. Os angrecon ainda estão aqui, hein, gente? Vou cortar. Da outra vez, o pessoal brigou comigo. Felipe, você disse que ia botar a foto na tela. Não apareceu nenhuma foto. Não apareceu mesmo, gente. Eu esqueci. Mas agora eu já vou colocar aqui pra vocês. Viram aí, pessoal? Na tela, a foto? Angrecon e búrmio. Deixa eu ver se eu consigo. Hoje eu tô com o tablet. O tablet é meio ruim de manusear, porque ele é um baita de um trambolho. Vamos ver se a gente consegue encostar ele aqui. Ó. Olha isso, gente. Angrecon e búrmio com aço. Olha a aço linda aqui, ó. Tem o quê? Umas três, quatro plantas no cachepô. Gente, isso aqui eu tô mostrando pro pessoal que vem na loja. Porque, infelizmente, a gente não consegue transportar um trem desse, segurança, desse tamanho todo. Tem muita chance de estragar, tá? Então a gente só vai vender pra quem vem buscar na loja, tá? Vou pegar mais um. São três unidades que sobraram. Olha isso, gente. É mole o negócio desse? Dá pra vocês terem noção do tamanho aí? Do trem? Olha que a haste bonita, hein? Esse tá com duas, hein? Por falta de uma, ó. Tem uma aqui e uma do lado de cá. E o maior todo que é esse aqui, ó. Olha isso, gente. Nossa, não consigo nem carregar o trem, quase. Gigantesco. Gigantesco, gigantesco, gigantesco. Então tá aí, ó. Angreco. Planta mais do que especial. Pra quem não conhece, essa é aquela planta que ela é polinizada com aquela mariposa que tem a língua bem comprida. Então tá aí pra vocês, beleza? Outra coisa, pessoal. Pra quem vem aqui na loja, a gente mudou o brinde, tá? Então, um brinde a cada cem reais. Vale a mesma regra da internet. Pagou no dinheiro dois brindes, tá? O que que tá valendo de brinde? Tem aqui pra mandar de brinde pra vocês uma micro orquídea com flor. Exclusivo pro pessoal aqui da loja, tá? Então são poucas unidades. Quem tiver interesse, olha só isso, gente. Que coisa fofa. Então tá aí, ó. Micro orquídea com flor. Tem mais ou menos umas 15 unidades, tá? Depois volta a ser as plantas normais, as mudinhas que estão ali. Beleza? Gente, eu tô... Muita gente tá me perguntando o preço desse angreco, tá? Ô, angreco, um agregato. E eu tô pensando se a gente vai colocar a venda ou não, tá? Eu não sei. Talvez. Olha só o tamanho, gente. Só que já adianto, pessoal. Isso daí, infelizmente, é só pra quem vem buscar. Não dá pra enviar, tá? Então tá aí, pessoal. Venham pra cá. Aproveitem pra vir buscar as suas plantas aqui na loja. Quem tem a oportunidade, a pedido aí do nosso cliente Ricardo. Promoções aí exclusivas pra quem vem buscar, tá? Lembrando que o pessoal da internet não vai ficar de fora. Saiu promoção aí. Bem legal. O pessoal da internet, ó. Faz aí. Do outro lado do coraçãozinho aí, ó. Aí. Aí, aí. Bom, gente. Então é isso aí. Às vezes a gente tirou essa promoção diferente, mas é porque convém, né? Por exemplo, plantas com flor é sempre melhor o pessoal vir buscar aqui do que comprar pela internet. Porque na internet, querendo ou não, ela corre o risco de abortar a floração. Tem venda, inclusive, tem venda com haste, tá, pessoal? Só que as plantas estão grandes, eu não consigo mandar. Se eu conseguir alguma de porte menor, eu vou pedir pros meninos separarem e vou colocar pra vocês na internet aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal.